Caso Tainá, suspeito de sequestrar jovem e filha de oito meses é preso no Maranhão. De acordo com o delegado Acácio Leite, Luiz Fernando Lourenço era considerado foragido. Tainá Queiroz e a filha Sofia Helena da Silva estão desaparecidas desde o dia 3 de novembro. O homem suspeito de sequestrar a jovem de Pilar do Sul São Paulo Tainá Queiroz, de 18 anos, e a filha dela de oito meses Sofia Helena da Silva, foi preso neste sábado, primeiro, em São Luiz, no Maranhão. A informação foi confirmada pelo delegado Acácio Leite, da Delegacia de Investigações Gerais, DIG, de Sorocaba a São Paulo. Tainá e a filha não são vistas pela família desde o dia 3 de novembro. O marido da jovem, Raul Kennedy da Silva, de 19 anos, registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento, mas suspeita que o ex-patrão, Luiz Fernando Lourenço, tenha sequestrado as duas. Ao G1, o delegado afirmou que foi informado de que Luiz foi preso pela polícia civil por ser considerado foragido. Porém, não informou se ele se apresentou na delegacia ou se foi denunciado. Foi informado sobre a prisão e que está lá no plantão. Tainá e a filha foram encaminhadas para um abrigo, e a família foi...